Eu vou agora entrevistar a Calimba do Décio. Calimba, eu tô vendo o Décio aí com as unhas dele te cutucando. Você sente cócegas? Calimba, você tem um som tão bonito assim, parece uma coisa mágica. Você sabe fazer mágica? De novo. Nossa, deixa eu ver. Olha, não precisa nem encostar nela. É mágica mesmo. Então, você pode tocar uma música pra criança, você sabe tocar uma música infantil? Muito obrigado, dona Calimba. Tchau, tchau.